Olá Booklovers, aqui é o Patrícia Ferreira, bem-vindos a mais um canal, a mais um vídeo. Já se passou muito tempo desde que eu gravo desta maneira, por causa de Not So Very Live, de Twitch Streams, by the way, sigam-me no Twitch Stream, by the way, Tita Red, so, follow-me, não custa nada. Hoje, e hoje eu queria falar sobre isto aqui, a minha TVR tray, como vocês podem ver, eu só tenho duas estantes cheias, porque, sinceramente, e eu não sei como, de todos os livros que eu tive a ver nas minhas estantes, estes são aqueles que eu quero dar mais prioridade, e eu fiquei surpreendida por não ter uma terceira partilheira cheia, sinceramente. Não porque não deixam de ser TVRs, mas é porque esta é a minha prioridade neste precisamente. O que é estranho, porque eu não ando a ler assim tanto. O meu objetivo no Goodreads é 100 livros. 100 livros. Eu só li 20 e tais, ou 30 livros. E estamos em Agosto. Dizer que eu estou preocupada com isso é uma mentira. Como vocês sabem, muita coisa mudou este ano, para mim, num sentido bom e fantástico. Eu ando mais concentrada em escrita do que propriamente ler, o que para mim é algo que é ótimo. Eu estou a criar uma rotina para mim. Eu estou a criar uma... quase como se fosse uma segunda, um intuito, uma espécie de respirar. Eu não estou a fazer muito sentido, eu sei. Mas eu estou a criar essa rotina para mim, o que é ótimo. Eu em breve vou ter muitas novidades em relação a isso e eu estou muito satisfeita com a maneira como é que eu estou a escrever e a evoluir na minha escrita e eu acho que isso é muito importante. Por isso, dizer que eu estou preocupada com o facto de ter que ler sem livros, é tipo... Eu não quero saber quantos livros é que eu tenho que ler. Sinceramente, eu não quero saber. É, eu estou muito contente que haja estes livros para ler. Os únicos livros que eu ando a ler ultimamente é Sarah J. Maas. Estou a ler o último livro de Throne of Glass, que já agora, reler esse livro fez-me admirar o quanto ela conseguiu criar cenários de guerra e de caos e de imagens muito, mas mesmo viscerais em relação ao que é que consiste uma guerra e o quanto é que existe tragédia e morte. Eu acho que foi excelentemente captado pela autora e eu já tinha lido os livros e li Throne of Glass, tipo assim, e nunca me apercebi do quanto é que ela refere certas coisas que eu fiquei agora a ler a segunda vez, tipo, tipo, uau, isto é tão, tão cruel. Por isso eu fiquei mesmo surpreendida de ler aquilo. Assim como estou a ler a Court of Wings in Ruin, que é o terceiro livro da Akotar, porque eu quero ler os A Silver Flame, que já agora... It's here! It's here! Este livro é uma prioridade minha, assim como A King of Scars, Skyward e Brandon Sanderson. Estes três livros são a minha prioridade, pelo menos para este ano, é ler estes três livros. O que significa que eu ainda estou a ler, pelo menos, o segundo livro de Shadow and Bone, que eu nunca mais continuei, porque, como eu disse, eu ando a escrever, então certas leituras ficaram a meio e eu tenho que retorná-las. Por isso, uma delas é, tipo, terminar a trilogia para começar A King of Scars, de Leigh Bardugo, que eu estou ansiosa para que o meu coração seja destruído por estes livros. Depois, lá está a Court of Silver Flame, Skyward, que eu ainda não acredito que não li. O mais impressionante é que eu estou a falar de Skyward, mas, na verdade, eu estava a falar de Starsight, que não está a ler. E eu enganei-me no livro. Diferentários e reviews e tudo mais. Depois tem aqui Once and Future, que eu não sei o que é que as pessoas acham lá acerca desse livro. Eu comprei este livro mesmo pela capa e, talvez, por ser científico, porque eu tenho poucos livros que são científicos. E olhem-me só para esta capa. Isto é um retelling de King Arthur, se não tenho erro, e eu ainda não li. Eu estou surpreendida comigo própria, mas, ao mesmo tempo, estou, tipo, eu tenho a oportunidade de ler este livro. I don't fucking care. So, está aqui, assim como Jade City, que, again, tem verde, tem raios e existe Jade City na capa. Por isso, eu tenho a certeza que é sobre uma cidade. Quem já viu este vídeo, quem é que, ao ouvir-me a dizer isto, soube o que é que eu estava a falar, por favor, digam nos comentários, porque este vídeo é dos meus favoritos. Digo, eu tenho At Your Age, de Eve Brown, que eu ainda não li, e eu amei, amei, take a hint, Dani Brown. Eu estou a olhar bastante para saber o título. Dani Brown, para mim, é das melhores irmãs de Brown, se que existe. Oh my God, they are amazing. Six Crimson's Crane. Holy shit. Eu comprei este livro puramente, mas puramente, por duas razões. A capa, incrível, e ainda por cima, ser uma espécie de inspiração de Sailor Moon, which, by the way, eu tenho aqui alguns, o livro, também para ler, ou, eu já vou falar sobre isso. Mas, yeah, Six Crimson's Crane. Também tem o Sorcery of Thieves, que é uma capa lindíssima, incrível. No entanto, eu já tentei ler este livro e não gostei, e eu não sei se era por causa do meu mood, ou se era porque eu não me sentia, tipo, à vontade com a história. Eu não sei, eu só sei que não cheguei a terminar esta história, fiquei muito confusa. Eu tenho um bocado de receio que, de facto, eu não gosto do livro, e não tem nada a ver com o meu mood, por isso, I'm really worried about that. Depois tenho Wicked Fox, que eu tenho na minha lista de Goodreads, current reads, desde o ano passado. Eu lembro-me, porque estava a namorar com alguém naquela altura, e eu estava à espera dessa pessoa, e estava, tipo, com um livro. E já se passou um ano. Sorry about that. Mas, yeah, eu estava a adorar esta história, e no entanto, ficou aqui. Depois tenho esta, que é Unscripted, de Nicole Kronzer, which is cute. Depois tenho o livro mais antigo da minha coleção, que é Caraball, eu não vou tirar este livro, porque está aqui, tipo, bem chavento, está muito, tipo, agarrado aqui, não consigo tirá-lo. Tenho Caraball, e depois tenho What I Lost, que é... Estes são os livros mais antigos da minha TVR, que eu comprei, tipo, no início, quando comecei a fazer YouTube e Bookstagram. Tipo, são dos livros mais antigos que eu tenho aqui. Depois tenho o meu, que é Don't Read The Comments, de Eric Smith, que parece ser interessante, porque é YA. Depois tenho What Kind of Curl, que eu vi no meu YouTuber, e a história parecia mesmo incrível. É, tipo, The Nowhere Girls, mas diferente. E eu estou mesmo curiosa. Um dos livros mais antigos da minha TVR, que é de These Broken Stars, de Amy Kaufman e Megan Spooner, que eu estou muito curiosa em relação a esta história, mas nunca cheguei a ler. Depois tenho Winterwood, que é da mesma altura de... Se não estou em erro, é da... Ah, eu sei o título. Pera, eu estou a ver se consigo encontrar esse livrinho ao meu lado. Do Wicked Deep, que eu adorei. Esse livro é tão incrível. Eu adorei Wicked Deep. Tipo, o final foi um bocadinho tipo... Mas eu adorei. Eu depois tenho aqui Realm Breaker, de Victoria's Heavy Art, que é da mesma altura de Red Queen, que eu não gostei assim tanto. Tipo, eu gostei do primeiro livro, mas do segundo livro eu fiquei um bocado desapontada logo no início. E nunca continuei, por isso pode-se dizer que é a minha TVR também. Mas não está aqui. Depois tenho The Beautiful, que é da Renée Adier. Vampiros, yes, 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 yes. Eu quero tanto ler este livro, vocês não têm noção. Depois tenho The Hunt... We Hunt The Flame. Eu acho que consigo tirar este. We Hunt The Flame, de Ashfah Faisal. Eu não sei se este é o nome dela. E peço desculpa por estar a arruinar este nome, porque, my God, eu ouvi falar deste livro tantas vezes no BookTok e no Instagram que eu precisava de ter comigo. E finalmente o tenho e estou ansiosa para ler. Vai ser uma leitura, provavelmente, para outubro, talvez. O mapa é incrível e estou muito ansiosa para ler este livro. Já tem continuação ainda por cima. Tipo, isto é fixe. Estas coisas são fixe, mas para colocar os livros é horrível. No joke. Ok, vamos para a segunda parte de minha TVR Betray. O meu cabelo está bem esquisito aqui por causa do calor. Tenho Legendborn, de Tracy Dion. Eu estou ansiosa para ler este livro. Tenho A Good Guide to Murder, de Holly Jackson. Bairros destes livros vão estar na minha TVR para setembro para a Readathon que G faz, que é da BookRoast. Vocês se ainda não viram este vídeo, têm que ver porque é incrível. Ela é incrível. E ela fez, tipo, alto Readathon. E eu espero pelo menos ler dois livros da minha TVR para setembro. Porque, mais uma vez, eu, tipo, não ando com muita cabeça para ler, mas, no entanto, está aqui a minha TVR. E já tenho a minha TVR preparada para setembro. Estou ansiosa para vos mostrar, mas hoje não. Ainda hoje, não. Heartbreaker Boys, de Simon James Green. Este livro foi-me oferecido por uma leitura e meia. Thank you so much, baby. Eu estou ansiosa para ler este livro. E ainda tenho a tua carta aqui. Está sempre aqui. Sempre, 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 sempre. Vai ser o meu bookmark quando eu ler este livro, tenho a certeza absoluta. Por isso, estou ansiosa para ler este livro também. The Falling in Love Montage, que é um livro que é de personagens lésbicas. O que eu estou ansiosa para ler porque eu não tenho muitos livros que sejam de personagens lésbicas. E depois tenho The Mermaid and the Sea, que foi-me oferecido pela Marisa. Estou ansiosa para ler este livro. Maggie Takura Hall, que é a autora. Depois tenho aqui The Dark Hollow Star, que é das melhores capas que eu já vi até hoje. É tão incrível. E, tipo, eu apaixonei-me pela pessoa que... Ele é tão sexy e tão... Wow! She's damn cute. Eu fico intimidada com mulheres, tipo, deste género. Sem brincadeira. É por isso que eu não consigo falar com ninguém. Porque... Oh my God! So awkward. Ai, agora só fui. Só fui. Wow, quote. Depois tenho This Violence Delights, que é The Chloe Gong. Este livro passa-se anos 20 e eu estou tão ansiosa porque os anos 20 são uma época que eu adoro. Por isso estou muito curiosa em relação a este livro. Se vocês já leram, por favor, digam alguma coisa. O livro que eu não estou ansiosa e tenho medo de ler, que é Starfish, de Akamei Dawn Bowman. Isto tem muito trigger warnings. By the way, quase todos estes livros têm trigger warnings. Por favor, estejam atentos a isso. Eu devia estar a dizer quais são os trigger warnings, mas eu ainda não li os livros. Mas eu sei que este tem altos trigger warnings. Sexual assault. Acho que tem rape, tem muita coisa aqui que se deve ter cuidado. Eu não sei se existe aqui algum tipo de anotação com os trigger warnings ou se é no final que existe. Não tem. Devia de ter. Eu estou farta de dizer isto, que os livros deviam ter trigger warnings. E este é um dos livros que devia ter trigger warnings. Mas pronto. Depois tenho este livro que eu tenho há imenso tempo aqui, que é Very Large Expensive Sea. Se não estou em erro, foi a Pat que me deu este livro. Se não estou em erro. Posso estar muito em erro. Mas estou ansiosa para ler este livro. Vamos supor que eu estou ansiosa para ler estes livros todos. O segundo livro, The School of Good and Evil, A World Without Princess. Ou seja, sem homens. Oh my God. Que incrível. Depois tenho o Clap When You Land, de Elizabeth Acevedo. Eu tenho que ler mais livros dela, apesar de que eu ainda não li nenhum livro dela. Eu já fui-me recomendar de vários livros dela e eu estou ansiosa para ler. Este é um middle grade que eu tenho aqui, que é Keeper of the Lost Cities, de Shaman Shainan Messenger. E já a Perus Project, se não tenho erro, já leu estes livros e adoro. Por isso eu estou ansiosa para ler estes livros, porque são middle grade e eu gosto de middle grade. Mas depende muito da história. Agora, esta parte aqui, oh my God, pelo menos posso tirar os livros um bocadinho mais à vontade. Tenho Ink, que é da Alice Broadway. Este livro foi-me oferecido pela Marisa. E este livro é peculiar, porque fala sobre uma história, sobre uma cultura em que tudo o que acontece na vossa história, tipo, no vosso dia, na vossa vida, é imortalizado em tatuagens no vosso corpo. E quando vocês morrem, fica, tipo, pegam na vossa pele e fazem um livro. Para esta rapariga, pelos vistos, ela tem que... O livro do pai dela desaparece e ela quer encontrar. É isto. Esta hora parece-me ser interessante, apesar de que ainda não li. Depois tenho este livro que é self-published. E que toda a gente fala no BookTok, que é Air Awakens, Book 1, Elisa Koval. Este livro é self-published. No entanto, está a ser falado imenso no BookTok. E uma peculiaridade que existe... Ela tem, tipo, na primeira folha... What to... What to... Want to read along with me. E ela, tipo, oferece uma experiência de 30 dias com guided emails, tipo, a dizer, the latest scenes, quotes, playlists e mais coisas, tipo, para melhorar a experiência de leitura deste livro. O que eu acho fascinante e incrível. Depois temos Wicked As You Wish, que eu nunca li. Depois temos A Kingdom of Flesh and Fire, que eu, sinceramente, não estou muito curiosa, mas quero ler. The Poppy War, que... Tenho medo. Slayer, que é um livro que é inspirado em... Buffy, The Vampire Slayer. So, I'm really anxious to read this one. Depois temos A Call Down the Hawk, de Maggie Stevewater, que é a continuação de Raven Boys, mas só com duas personagens que eu amo de vida. Depois temos o tal livro que eu estava a falar, que é The Sailor Moon. Mas eu ainda estou a ler Sailor V, que é, tipo, os primeiros livros de Sailor Moon. Depois é que eu vou ler este livro. Depois temos aqui Deluxe, que é um livro que eu mostrado pela Pat. Obrigada, Pat, que ainda está aqui para ler. E eu estou super ansiosa para ler este livro de uma vez por todas, porque é sobre aliens, é tipo Twilight, e eu ainda não acredito que ainda não consegui terminar este livro. Depois temos Quinn of Nothing, que é da, you know, da Holly Black. Yeah. Que eu ainda não li. E tenho medo de ler porque eu não gosto muito de Jude. E... É, enfim, aquela base. Tipo, eu não sei o que pensar em relação a esta história toda, mas eu quero ler. Porque já me disseram coisas sobre o segundo livro e o terceiro, por isso. I just want to know. I just want to know. E isso, este é o meu TBR, Trey. E ainda vai ter mais dois livros, que vai ser este aqui, The Silent Waters. Que eu ainda não acredito que tenha um livro que vai ter uma pessoa na capa, porque vocês conhecem-me e vocês sabem que eu não ponho... Ou melhor, eu não compro geralmente livros com pessoas na capa. Diz a pessoa que tem ameaça de um anjo que é uma rapariga numa capa. So, that's a choice. E depois The Deal, que acho que é The Deal. The Deal, yes. The Deal, este aqui, The Theory of Campus. Porque The Deal eu já li e amo. Adoro. E sempre quis continuar. E eu pensei assim, eu estou sempre a ler estes livros, no entanto nunca tenho as physical copies comigo e eu sempre estou a retornar a estes livros. Tipo, com o passar dos anos, tipo, 3 anos eu leio os livros. Porquê é que eu não tenho estes livros, tipo, em físico? Por isso eu decidi comprar. E vai ser, tipo, os meus primeiros livros com pessoas nas capas. I'm just... Tipo, eu não gosto. É uma das escolhas que eu, tipo... Eu não gosto nada. Tipo, os únicos que eu aceito é o House of Night e The G.R. Award porque são livros, tipo, fantasia. E meio que não dá para ver a cara. Quer dizer, dá para ver a cara, obviamente. Mas são, tipo, livros antigos. E, tipo, eu dou a desculpa de que era aquela moda naquele tempo. Só que agora, tipo, não existe. I'm so terrified. Porque, obviamente, quando alguém lê um livro com uma pessoa na capa já sabe que tem smut e cenas de sexo. E, tipo, erótico. I'm like... I'm... Scringe is cringe. Por isso que eu gosto muito dos livros, por exemplo, de Spoiler Alert, que é com uma capa artística e, tipo, com um desenho gráfico e uma pessoa, tipo, não sabe o que é que está lá. Tipo, não percebe. E por isso que eu gosto tanto. Por isso eu tenho um bocado de receio. Mas, prontos, vai ter que ser. Porque eu quero ler imenso da O Silent Water. Porque já ouvi falar muito sobre este livro. E o BookTok, o TikTok é uma má influência para mim. E eu estou sempre lá. Por isso é isto. Espero que tenham gostado desta lista toda de livros. e eu, caoticamente, falar sobre coisas. E sem jeito nenhum de falar. Porque estamos no final do dia e eu estou cansada. Estou bem exausa. E estou a beber café. And I'm really pumped. Por isso eu espero estar mais organizada este final do ano. Eu estou ansiosa que Setembro comece. Porque eu adoro o inverno. Eu adoro o outono. Tipo, alguma coisa sobre o outono. E ler e escrever faz sentido para mim. Eu não sei se faz sentido para vocês. Mas para mim faz sentido. And I'm really excited. So. Espero que tenham gostado deste vídeo. E vemo-nos para a próxima. Bye. Ficam atentos a Not So Very Live. Vai haver mais episódios. Eu sei que eu estou um bocado atrasada nesses vídeos. E já não gravo um vídeo desde julho. Só para vocês terem uma noção. E estejam atentos a Tita Red em Twitch. Para os meus diretos. Diretos com o Stardew Valley. E provavelmente mais jogos. Quem sabe. So. That's it. Thank you so much. Vemo-nos para o próximo vídeo. Bye bye.